Não tava pegando quase nada. Aí o cara de vez em quando puxava um caruaçu, de vez em quando puxava um caruaçu. Aí eu cheguei perto dele e eu disse, parceiro com que tu tá pescando? Ele disse, rapaz, com rã. Sim. Aí eu digo, rapaz, eu escutei um grito da rã por meio do mato. Foi lá uma cobra com a rã na boca. Agarrada. Agarrada e eu tomei da boca dela, né? Como eu tava com uns cinquenta e um do lado, né? Eu dei uma dose pra ela. Isso pra cobra? Aí pra cobra. Aí ela foi embora, né? E eu, pá, puxei dois caruaçu. Acabou a isca. Rapaz, não demorou nada. Eu escutei na beira da canota. Tal, 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 batendo. Que negócio é esse? A cobra com uma rã de novo pra trocar com uma dose. Aí eu soltei. Deu uma dose pra ela. Deu uma dose pra ela. Ela foi embora e eu. Mais dois caruaçu. Mais dois, mano. Rapaziada, tamo de volta aí. Pesqueira do Marco. Dia dezessete do três de dois mil e vinte e dois. Galera, soltura aí. Pacu chegou cedinho aqui, ó. Luiz Mariano, Arthur Nogueira. Meia tonelada de Pacu aí no Pesqueira do Marco nessa quinta, rapaziada. Você vai ver o barulho aí. Foi... Como é que é aqui, Mariano? Qual é a explicação pra nós aí? A primeira caixa tá soltando trezentos e oitenta e três ponto quatro sem pesar. E vamos pesar... E vai pesar cento e dezessete ponto seis. Totalizando quinhentão, galera. Tivemos presença ilustre aqui hoje no Pesqueira do Marco aí, ó. Prefeito Júnior e a primeira dama, Isabel, da Prefeitura de Cosmópolis aí, galera. Com uma excursão, com a galerinha da terceira idade aí, ó. Tomando um café da manhã no Pesqueira do Marco. Forte abraço ao prefeito de Cosmópolis e toda a equipe de trabalho da Prefeitura de Cosmópolis. Enfim, o Pesqueira do Marco é de Cosmópolis, galera. Forte abraço e vamos continuar nessa altura. Quinhentão, galera, ó. Vai ter um menino meio quebrado aqui, ó, mãe. Mas vai dar certo aí, galera. Faz parte. Faz parte aí, ó. As patinhas do Luís Mariano. Isso aí come até a chumbada, galera, ó. Pra cima delas aí. Espetacular. E amanhã, sexta-feira, nós vamos soltar um pouquinho só de tilápia, galera. Uma tonelada, rapaziada. Amanhã, sexta-feira, pesqueiro do Marco aí, ó. Vai continuando descendo aí as patinhas. Reforçando, amanhã, sexta-feira, uma tonelada de tilápia. No sábado, mais meia tonelada de pacu e mais duzentos de tilápia aí, ó. Soltar um pouquinho de peixe para, rapaziada, brincar aí no Pesqueira do Marco, ó. Patingaça, top de linha aí, galera, ó. Quinze minutinhos de caixa aí, ó. Direto pro tanque de pesca, sem estresse, peixe de alto padrão aí, ó. Daqui os dias tem soltura de patinha do Marcão, galera, da fazenda ali, ó. Semana que vem, tamo aí. Aquilo lá é uma máquina mortífera para comer aquela patinha do Marcão, ó. Showzaço aí, ó. E vai continuando o descarregamento, galera. Eu vou finalizar meu vídeo por aqui. Marcos tá aqui acompanhando a soltura aí, ó. Bom dia a todos, obrigado pela presença de cada um. Tamo junto aí, galera. Forte abraço, Marcão. Continua o procedimento de descarregamento aqui. Meia tonelada ali. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada pescador que se encontra aí. E que tenha um dia abençoado, de lazer aí conosco no Pesqueiro do Marco. Forte abraço. Tamo junto. Mais uma bitelona envelopada aí, a molecada aqui. Com o David aí, ó. Ó, o Paulo também, Paulão. Aí, ó. Dublezão aqui, galera, ó. Triple, galera, eu acho. Vamos ver o que o David tá batendo aí. Uma aqui, outra aqui. Showzaço aí, Paulão. David também, tilápia, galera, ó. Triplezão aqui, rapaziada, ó. David, tira na bruta, galera, ó. Showzaço aí. Prazer em vê-lo aí com saúde, David. Pra cima delas aí, que tem um pouquinho só. Los Peludinhos tá aí, galera, ó. Meu parceiro é o Carlão também. Pacuzeiro, tilapelo. Tá na área aí. E aos demais pescadores aí, obrigado pela presença. Pra cima do peixe aí. Dei uma limpada na tilapinha aí. Mas vai continuar nosso trabalho de limpeza desse tilapinha. Já começando a dar resultado aí, galera. Olha aqui, ó. Tem outro. Ó, ó. Quadriple aqui, galera, ó. Showzaço aí. Você é da onde mesmo, David? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Esse moleque toda semana conosco aí, ó. Pegando o dom aí. Tá pescando a tilapia, ele batia na varinha de irmão. Virou pro moinetinho aí. Partindo pro abraço aí, galera. Tamo junto, forte abraço. Ó o Carlão de americano aí também, galera, ó. Sexto play, galera, ó. Los peludinhos também, ó. Rapaziada, tilapia batendo um pouco mais longe aí, ó. No molinetinho. Carlão também pegando o seu peixe aí. Logo cedo aí. Hoje tá sem o Vitão, né? Hoje tá sem o Vitão. Deu folga pro Vitão? Vitão tá indo estudar. E aí, Vitão, ó. Seu vô tá aqui, ó. Já começando o espetáculo aí. Pesqueira do Marco. Quinta-feira, galera. Amanhã vai soltar só um pouquinho de tilapia. Uma tonelada, galera. Amanhã. Paulão aí, ó. Pacu também, certeza. Bonita tilapia aí saindo aí, galera. Ó o Pacu saindo no cantinho aí, galera, também, ó. Aí no torpedo, ó. Pacu saindo. Esse aqui pegou dois torpedos. Molecado vai passar pra saguar. Fica vendo o barulho. Ali, galera. Fatality aí, ó. E o Carlão tá aqui numa briga bruta, galera, ó. Equipamento leve. Trabalhar com cuidado aí pra não perder o peixe. Linha fininha, ó. E lá passa, galera, ó. Destino. Olha isso, galera, o que é tilapia que tá saindo aqui, ó. Molecada aí de Santa Bárbara. Tudo pequenininho, galera, ó. Julho de ação, rapaz. Aí eu soltava, hein. Olha pra isso. Showzaço, esses meninos aqui. Olha pra isso, galera. Triplê, galera, ó. E que só tão pescando com uma vara de cada um, hein. Se não dá quadriplê, quinto plê. Aí sim, moleque, ó. Showzaço aí, ó. Esses meninos aí sempre representando o pesqueiro do Marco aí. Congratulações a vocês, molecada, ó. Aí, ó. Vai pegar as duas de ontem? Pode pegar as duas de uma vez. Deixa eu acompanhar esse cavarinho aqui. Vai lá. Aí, ó. É desse jeito, galera, o pesqueiro do Marco hoje aí, ó. É de tilapia de penca, galera, ó. Showzaço. Vocês só as monstronas aí, ó. Da soltura aí. De sexta-feira batendo com força hoje aí, ó. Showzaço, galera. Parabéns aí, a molecada representando com força aí o pesqueiro do Marco. Tamo junto. Aí, galera, mais um tilapão saindo aí, ó. Molecada chegando agora, ó. Aí. Tá no passaguai. Forte abraço aí pra cima delas aí. Tem um pouquinho aí. Sejam bem-vindos aí ao pesqueiro do Marco. Hoje quinta-feira, galera. Dia 17 do 3 de 2022. Bastante pacuzeiro por aí, ó. Showzaço, galera. Um abraço a todos aí. Que Deus abençoe o seu dia. Conosco aí no pesqueiro do Marco. Aí tamo junto. E aí, galera. Paulão de novo, rapaziada, ó. Eu não consigo sair daqui de perto dos meninos aí. Mas vamos fazendo vídeo aí, ó. Tilapia tá batendo até lá no meio, galera. No miocuçu, ó. Tá aí, ó. Showzaço aí, galera. Tilapia moendo aqui no beirão do restaurante principal. Essa galerinha aqui. Pra cima delas aí. É. Da hora, viu? Molecada de pescar aí. Detonando aí. Com uma varinha só, galera, viu? Não vem se pescar com duas, não. Pesqueiro do Marco. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, rapaziada. Olha o pescador Manoel aí no Matão, ó. Já ensacolando uma bela tilapona aí, ó. Aí sim, ó. Olha o tavaro lá, Manoel, ó. Manoel, galera, lá. Do bairro Matão aí no pesqueiro do Marco. Hoje, quinta-feira aí. Pra cima das tilapias aí. Deve ter um pouquinho só aí. E daqui a pouco, galera, uma soltura de pacu. Hoje, quinta-feira, 17 do 3 de 2022. Sejam bem-vindos aí ao pesqueiro do Marco. Tamo junto. Pra isso, galera. O que é tilapia que tá saindo aqui? Esses meninos aqui, ó. Paulão e a molecada de Santa Bárbara aí, ó. Não vence, viu, galera? É uma vara só que esse menino tá pescando. Uma varinha só, galera, ó. Um estrago pra cima da tilapia desses meninos aí, ó. Showzaço no cantinho do restaurante principal aqui, ó. Molecada aí até a tarde aí, ó. Se não pôr 50 quilos no saco, nós vamos sair no tapa aí, ó. Até eu já peguei hoje, né? Isso aí, galera, ó. Pescando pra boquinha certinho, ó. Tilapona aí, galera. Vai pro envelope paulão também hoje, ó. Paulão, galera, é pacuzeiro nato aí, ó. Virou pra tilapia aí, se dando bem aí, ó. Acertando umas pardelas aí. Começando um dia abençoado de peça. Essa molecada aqui pra cima do peixe aí. Dois dias o pesqueiro fechado. Com certeza vai dar uma detonada aí. Tamo junto, forte abraço. Isso aí, galera. Vou fazer mais um aqui de Los Peludinhos, galera, ó. Manjubona, 3 metros aí. Patinga, galera, aí, ó. Ai, quase pegou a tilapia ali, ó. Quase pegou a tilapia aí. Bonita patingona, ó. Carlão americano aí, ó. Dando show esses meninos aqui, ó. Peixe aglomerado aí, tem só um pouquinho, galera, ó. Bonito peixe, ó. Patingaça, galera, ó. Peixe batendo no minhocuçu, viu, rapaziada? Já dando uma dica aí, ó. Tanto a patinga, a tilapia aí, ó. Peixe comendo minhocuçu, galera, ó. Fatality aí, ó. Acho que foi na lesma. Na lesma? Acho que foi na lesma. É, minhocuçu, lesma, minhocuçu dando bastante resultado. E hoje no pesqueiro do Marco aí, rapaziada. Tá dado a dica aí. Forte abraço. Tamo junto. Galera, David de novo, rapaziada, ó. Pescando com uma vara só, galera. Uma varinha só. Tá dando tempo. Molecão de Santa Bárbara aí, ó. Pescando pra boquinha, corretamente. Comendo minhocuçu aí, galera, ó. Lógico que ela vem na massa, põe massa. Mas o minhocuçu é mais atrativo. Ela entra no minhocuçu. David aí de Santa Bárbara aí. Dilacerando na tilapia, galera. Já pegou umas 10 aí, ó. Showzaço pra cima delas aí. Deus abençoe o seu dia. David pesca muito aí. Pra cima da tilapia aí, galera, ó. Três meninos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Sempre conosco aí. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.